Boa tarde, colegas vereadores, que nos acompanham aqui no plenário. Tem aqui o presidente da Associação de Moradores, lá da Vila Enzen, que está aqui presente também, também da Ponta Aguda, demais da diretoria. Aqui nos acompanha, Ivo Adles, ex-vereador desta casa, e nos acompanha também, através de seus lares, e da internet. Queria iniciar destacando nossa reunião hoje, tem umas fotos aí aqui na Câmara de Vereadores da Frente Parlamentar de Regulização Fundiária e Habitação, com a presença dos vereadores Matias, ao Miro, do representante do vereador Silvio, e do secretário Oscar, o Cazico, que trouxe um pouco de ânimo, de boa expectativa, e esperamos não nos frustrar novamente, quando disse que tem a intenção de fazer as coisas andarem, e concordando que até hoje muito pouco se fez nessa área. Que não é admissível andarmos a passos de tartaruga sem buscar agilizar as soluções para as ruas de placa amarela, loteamentos irregulares, enfim, onde, das áreas aptas, segundo a lei que foi aprovada aqui nesta casa, objetivando nominar oficialmente as ruas em áreas ex, o loteamento do Onedite deve ser o primeiro a ter os encaminhamentos, objetivando resolver parte dos problemas que inúmeras vezes trouxe aqui nesta tribuna da ausência do serviço dos Correios, de CEP, número, enfim, e esperamos em breve ver na prática o que, em palavras, o secretário hoje nos trouxe, beneficiando a comunidade. Na sequência tem as fotos também, não posso deixar de destacar hoje também o registro do micro-ônibus escolar que chegou em Blumenau essa semana, onde estive lá na garagem da Prefeitura, ali na Nova São Paulo, com o diretor administrativo da SEMED, o senhor Mauro, o senhor Aroldo, representando o ex-deputado S. Lima, conferindo e já está servindo a comunidade, por sinal, onde quebrou o ônibus que fazia a linha da Nova Rússia, segundo a secretária Patrícia, me passou, e já está em socorro àquela comunidade, o ônibus rodando no transporte escolar, embora ele tenha a previsão de vir atender também a comunidade do bairro Velha Grande, onde também necessita e é alocado atualmente o serviço lá. Agradecer mais uma vez ao nosso ex-deputado federal, Odessa Lima pela emenda parlamentar, no valor de quase R$ 190 mil, e a destinação deste ônibus, através do programa Caminhos da Escola, do FNDE, para o nosso município. Dos 116, vereador Marcos, que vieram, segundo a imprensa, para o Estado de Santa Catarina, único para Blumenau, onde mais uma vez se destaca a importância de ser representação federal eleita pelo nosso município, o que ficamos sem no último pleito eleitoral. Embora, com chance ainda, tem a foto aí, da matéria, de termos como deputada federal a ex-deputada estadual Ana Paula, com mais de 76 mil votos nas urnas, que hoje teve mais um passo importante dado nesta possibilidade com os votos favoráveis no STE em prol do deferimento do seu recurso para assumir como deputada federal. Onde é ridículo na situação que ficamos no quesito representação federal, nas redes sociais, gente xingando, torcendo contra, falando um monte de M, por simples ódio ao PT, por ignorância e não saber que Blumenau só tem a ganhar com isso. Onde, dependente de divergências políticas, de ideias, opiniões, de oposição ou situação lá, não se tem dúvida que fará um bom trabalho em prol de nossa cidade e região. Como o deputado, o ex-deputado S. Lima fez, e hospitais ganharam com isso, unidades de saúde, a educação, o exemplo do ônibus que acabei de mostrar comprova isso. Inúmeras ruas e comunidades com ruas pavimentadas, a assistência social, o secretário Cazico me relembrava hoje, parece que foram quatro ou cinco veículos, vereador Cesar Cinha, através de recursos federais também trazidos pelo ex-deputado, para atuar junto à Secretaria de Assistência Social, do CRAS, etc. Então, assim, estamos na torcida agora do desfecho final em prol de Blumenau. Quero destacar na sequência também a nossa presença ontem na Prefeitura, no setor de licitação, acompanhando a abertura dos envelopes referentes às ruas Valtrado Voit, Alasca, Arnoldo Van de Billert, Conde de Mesquita e Gonçalves Dias, que fazem parte do programa pavimentação no sistema de mutirão, que, enfim, em breve serão executadas. Essa é a expectativa agora. E que, nesta casa, todos sabem o quanto tenho cobrado essas obras em nome das comissões das ruas que já fizeram o seu dever de casa. Vereador Almir é testemunha disso e continuarei fazendo pelas demais até que seja zerado a filha de espera daquelas que já atingiram a meta dos 100% dentro do programa. Fotos também. Estive ontem lá na Rua Gustavo Maier, no Progresso, também pessoalmente, para verificar os trabalhos de contenção que lá estão sendo realizados na rua, que por muitos anos se aguardava e que alguns vereadores aqui também vinham cobrando, com destaque o colega vereador Caminha, que por diversas vezes também cobramos. Tenho a foto, por exemplo, de uma das indicações ali na sequência que fiz lá em 2017, por exemplo, mas mostrei aqui nessa casa vídeos, um deles feito pelo líder comunitário, o senhor Vanelli, recentemente, enfim, onde aqui registro como positivo, enfim, a solução para o parto do poder público e dessa forma vamos seguindo trabalhando por todos os bairros da nossa cidade. continuamos acompanhando as importantes obras na rua Lourival Mojo, tem as fotos aí na Vela Central, lá no Risto, onde a expectativa é grande por parte dos moradores de verem as melhorias executadas, dando resultado, amenizando e buscando evitar os constantes alagamentos que ali ocorrem nas enxurradas e fortes chuvas, prejudicando várias famílias e residências. Muito cobramos essas melhorias aqui e mais uma vez agradecemos a Secretaria de Serviços Urbanos pelas melhorias que estão sendo executadas. Estive também lá no CI João Gervás Neto, no bairro Água Verde, acompanhado da Secretaria da Educação, a Patrícia, da Sandra, também da CEMED, e da nova diretora já lá do novo CI, já é nomeada a senhora Leila, verificando os detalhes finais que estão sendo providenciados para inaugurar no próximo dia 20, agora, e poder assim colocá-lo à disposição da comunidade, onde obviamente esperamos brevidade na conclusão dos demais e também o funcionamento, pois há anos temos cobrado novas creches e estas em parceria com o Governo Federal, com o FNDE, pois estivemos lá pessoalmente em Brasília, vereador César, assim, tratando da vinda destes CIs também para Blumenau, para diversas comunidades. Tem algumas fotos, inclusive, aí, tem os registros na época, quando estive pessoalmente em Brasília, estão aí as fotos, e de lá para cá estivemos sempre monitorando, cobrando e fiscalizando, porque esse é o nosso papel e porque o trabalho não para. Lá estivemos, inclusive, fazendo a ponte de Brasília com Blumenau, na época ainda a ex-secretária Lenice, que iniciou as tratativas referentes a esses CIs, na sequência, a secretária Patrícia, dando continuidade, enfim, agora um deles podendo ser entregue, mas nós vamos continuar cobrando para que os demais também possam. Destacar aqui a participação nossa ontem na reunião do Conselho Regional de Saúde da Grande Velha, lá no AG da Velha, tem as fotos aí, importante, estarmos sempre participando, sempre que possível, nas nossas reuniões dos conselhos locais, conselhos regionais, junto aos mais diversos bairros e comunidades, onde, obviamente, ali ouvimos inúmeras demandas relacionadas à saúde, e buscamos reforçar essas demandas que ali existem nos conselhos, para levar também o conhecimento da Secretaria de Saúde, levar o conhecimento do poder público, esse é o nosso papel também. Por fim, cada vez mais vejo que tenho que usar duas frases importantes na minha caminhada e no trabalho diário, e com elas, seguir na luta, porque o trabalho não pode parar. E uma delas é essa aí. Deixa eu ver aí, tem a foto aí. Não aceite críticas de quem não conhece suas lutas. e a outra é pé que dá fruta é o que mais leva a pedrada. Então, eu estou convivendo bastante com essas duas frases e com essas duas frases eu sigo firme no meu trabalho, na minha caminhada, porque o trabalho não para. Obrigado.